É uma felicidade, né? Que antigamente a gente não podia andar de jeito nenhum, a lama muito grande, mas agora, graças a Deus, calçar a rua, eu acho uma maravilha, uma boa feitoria, tanto para nós, como para a população que chega, as pessoas que a gente fazia visita. Graças a Deus, para mim, é uma excelente rua. Tô, porque antigamente não está lama, e agora está livre de lama, né? Nós estamos bem satisfeitos e bem contentes com esse calçamento. Há muitos anos que eu moro aqui, e eu estou feliz, eu me acho muito feliz na minha vida, apesar de eu me comover antigamente que eu não tinha as duas pernas, como de fato eu não tinha as duas pernas, mas para eu sair daqui era uma dificuldade, né? Na lama, hoje eu posso andar sossegado, tranquilo, graças a Deus.